Já de volta do nosso comercial, então vamos conversar com o Anderson, ele vai falar um pouquinho dele, né? E agora ele residindo aqui na nossa cidade. Tudo bem que Francisco Alves não é tão longe assim de uma arama, mas cada um estava na sua agência, né? Então, cada um cuidando aí do seu território. E agora ele está aqui na nossa cidade. Boa noite. Boa noite, Tamires. É um prazer estar aqui no seu programa. Muito obrigado pelo convite. Como a Tamires me apresentou, eu sou o Anderson. Eu venho de Francisco Alves. A minha família reside em Terra Roxa, né? Tudo pertinho aqui. Tudo pertinho. Tudo próximo. E estou aqui, né? Assumindo o lugar do JAX na Avenida Brasil. O JAX está no coração financeiro do país, né? Mas o Moarama também é uma agência muito importante para a cooperativa. É uma agência de grande porte no qual eu fui designado, né? Para essa missão de substituir o JAX. E espero entregar o nível de atendimento, né? E as soluções aí que não o JAX, mas a cooperativa, né? Presta para o quadro social. É verdade. Você é nascido em Francisco Alves? Não, não. Sou nascido em Terra Roxa. Em Terra Roxa. Então, você é dali mesmo, Terra Roxa. Dali mesmo. E você está na Sicred há quantos anos? Eu estou na Sicred há sete anos. Eu já entrei na cooperativa como auxiliar administrativo na mesa de operações, né? Na mesa de crédito. E eu estou no Sicred há sete anos e já tive seis promoções. Nossa! Para ver como que a cooperativa, ela está em constante crescimento e tem muitas oportunidades, né? E dali eu virei analista de crédito, né? Tanto no público urbano, agro, depois PJ. E quando eu comecei a fazer as análises de empresas, né? Pessoas jurídicas, nossos associados empresários, eu ia a campo, né? Quando o nosso gerente da mesa tinha alguma dúvida a respeito daquela empresa ou era uma operação muito estruturada, pedia para um analista acompanhar aquela agência. Como eu, gerente de agência, hoje aqui posso receber um analista para visitar alguma empresa, né? E eu fazia esse trabalho. E comecei para São Paulo, né? E ali eu descobri que eu era mais feliz visitando, buscando negócios do que dentro da sala, né? Dentro de um administrativo que a gente... Você gostava e vai continuar também, né? E foi onde eu fiz um pedido para a cooperativa para que eu pudesse ir para a área de negócio, que eu gostei muito, que eu queria ter contato com os associados, que eu gostaria de buscar negócios, não só analisar, vir pronto, né? Só analisar o papel. E eles me deram, depois de um período, a oportunidade de eu assumir a assessoria de crédito da cooperativa. Era o que você queria. Era o que eu queria. Viu? Quando a gente deseja, a gente chega lá. Isso mesmo. Né? E dali eu, né? Hoje a cooperativa tem quatro regionais, né? Na época São Paulo era uma regional só, né? E eu atendia Paraná e São Paulo. Então ficava, né? Viajava bastante aqui no Paraná. E em São Paulo, então, me deu muita bagagem, né? De conhecer muitas histórias. Conhecer muito perfil de associados, perfil gerencial, perfil de equipes, né? Então tudo isso eu trago na bagagem para o Marama, né? E a minha última passagem foi na agência de Francisco Alves. Quando, mais uma vez, a cooperativa me deu uma oportunidade, né? De eu fazer gestão, né? Não só gestão de negócios, mas gestão de pessoas. E eu assumi a agência de Francisco Alves. Fiquei lá por dois anos e quatro meses, né? Fizemos um trabalho muito intenso, um trabalho de muita relevância na comunidade. E que me credenciou para vir para o Marama. Como a gente fala, você deixou redondinho lá. Deixei, tudo certo. Tudo certinho, para outro assumir. Quem que assumiu lá? O Alisson Belarmino. Da onde? Ele vem de Alto Paraíso, a última agência dele. Nossa, você saiu de lá, daí já traz uma outra pessoa de um outro município. Isso. E para o lugar do Alisson foi o Richard, de Pérola. Que era um gerente de negócios e que assumiu a gestão da agência. Todo mundo crescendo, né? Nossa, que bacana, né? Nosso presidente também, Jamin Baço, é o cara, né? É o cara. É o cara. É isso que eu falo sempre. Mas eu fico muito feliz que você está aí com a gente. Então, vocês que são os associados da nossa cooperativa Vale do Piquiri. Então, aqui está o nosso novo gerente, o Anderson. Então, chegar lá na Cicrede da Avenida Brasil, vocês vão encontrar. Vão se deparar lá com ele. Vão ir tomar um café comigo. Exatamente. Vão tomar café com ele. O café da Tia Zilda. É isso aí. O famoso café e o chá da Tia Zilda. Beijo, Tia Zilda. A Tia Zilda, acho que tem uns 20 anos de Cicrede, se não me engano. É, ela comentou comigo entre 18 e 20. É, sério mesmo. Como nós falamos, a tia do cafezinho, né? A tia amigona, muito querida ela. Cuida de todos lá. Cuida de tudo e de todos. Nós estamos aí com uma nova campanha da poupança Cicrede, né? Sim, isso mesmo. Que o Leonardo e o José Felipe fazem o que falam da poupança, do investimento. É isso? É isso, Tamiris. Nós, todos os anos, como você iniciou o programa dizendo, né? Que o Cicrede, ele sempre traz uma novidade, né? Junto com a poupança, a premiação, né? Então, além do associado, ele aplicar o teu dinheiro na cooperativa, rentabilizar com a conta capital, com a distribuição de resultados, né? Que acabou de acontecer, né? As assembleias, devido à pandemia, foi online, né? Mas nós tivemos a participação, como todos os anos nós temos os associados. Então, além da distribuição dos resultados que a cooperativa faz, que isso volta, né? Para as regiões onde a cooperativa está inserida, vem um plus, que é uma campanha que está estourando aí, né? Desde o dia 14 do 3, que, na verdade, são duas campanhas, para ficar melhor ainda. Isso, são duas campanhas. Isso mesmo. A da poupança, né? Poupança premiada e o capital premiado, né? Juntas, vai distribuir mais de 3 milhões e meio de prêmios, né? Nossa, esse é a nossa secret, gente. Então, na poupança, né, Tamires, nós temos... Vai ter premiação de 2 milhões e meio, né? Em prêmio. E são sorteios semanais de 5 mil. E um sorteio no mês de outubro, que é o mês da poupança, de meio milhão. E em dezembro, um prêmio final de 1 milhão de reais. Nossa, passar o Natalzinho bem gordinho, né? Isso aí. E o capital premiado, que vem junto, né, com essa campanha, onde o Leonardo e o Zé Felipe estão aí sendo os garotos propaganda, o capital social é a conta capital do associado, que além da distribuição de resultados que contempla ela, né, o associado, ele pode investir, né? É um investimento de alto retorno. A cada 100 reais que o associado aplica em capital social, ele ganha um número da sorte, né? Esse número da sorte, ele é online, dá pra acompanhar pelo site, que dá pra deixar aqui, né? É verdade. No teu canal, para os associados acompanharem. E o da poupança também. São números da sorte, são números virtual. A cada 100 reais, você concorre com um cupom. Então, se você fizer programada tanto a poupança quanto o capital social... Pra um ano ou mais... E todos os meses, é... Você programar, né, a determinado dia do mês, pode ir direto da minha conta corrente pra minha conta poupança. Você dobra a chance de ganhar, né? Então, você ganha dois números da sorte com os mesmos 100 reais. Bom, nós já começamos aí a nossa campanha, começo de março. Já tem algum ganhador na nossa região? Ganhador de alguma coisa? Eu vou... Porque esse crédito sempre tem os din-din, né? Eu vou te contar uma história bem curiosa, né? Na agência que eu estava, né? Até agora, em meados de março, né? Tivemos o final da campanha, né? E saiu meio milhão de reais na agência onde eu estava, lá em Francisco Ales. Olha só, ele está trazendo a sorte pra cá, gente. Fica de olho. E o primeiro sorteado de capital social saiu 10 mil reais aqui pra Umoarama. Ai, eu não falei? Acabei de falar. É quente. Vamos investir, porque a sorte está por aqui. Na verdade, até mesmo, acho que Mega Sena, tudo, teve muitos ganhadores aqui na nossa cidade, né? Pouco ou muito, mas teve os ganhadores. Então, a nossa cidade está aí, olha... Quem sabe vem um milhão pra cá, né? Exatamente. Agora, vamos, então, procurar a Sicred e converse com um dos colaboradores lá pra saber como que você pode estar fazendo e também entrando, né? Tanto na poupança premiada quanto no capital. Isso mesmo. Gente, vale a pena, hein? Vale a pena. Bom, eu tenho umas anotações aqui, nós vamos fazer, então, pro Anderson. Quem já tem poupança na Sicred, já está concorrendo a tudo isso? Então, Tamiris... Ou não? É... não. É uma outra situação. A campanha, ela iniciou no dia 14 do 3, né? Se o poupador, né? No caso, que só tem uma conta poupança, ele é denominado poupador. Ele... Aconteceu aplicações após dia 14 do 3, ele está participando com os números da sorte. Ah, Anderson, eu apliquei mil reais em fevereiro. Infelizmente, não, né? Porque a vigência da campanha iniciou no dia 14 do 3. Isso mesmo. Nós temos outra pergunta aqui pra ele também. Quem tem apenas conta corrente, pode participar da promoção ou não? Pode, né? Você pode entrar no teu aplicativo e colocar os valores que você tem intenção de aplicar numa poupança integrada. Ela é integrada à conta corrente. Não precisa ter uma conta poupança apartada. Ótimo. Nossa, tem tantas perguntas. Onde se dá tempo a gente fazer menos da metade, né? Porque ele... Como ele está chegando na cidade. É possível abrir a poupança através do aplicativo? É possível. Isso foi uma das coisas que aconteceu aí pra nós, na nossa cooperativa, que facilitou muito. Muito, muito. Está facilitando, né? Está sim. Mas sempre tem que tomar muito cuidado, né? É, o Cicrede, ele vem muito nessa onda de tecnologia, sim, né? Nós chamamos o fisital. Sempre muito ligado. Então, assim... Mas esse atendimento presencial, esse olho no olho, né? Essa conversa, nós não queremos perder, né? Essa é a essência da cooperativa. Sim, sim. Mas quem quer ser atendido pelos meios digitais, tem a opção também. Agora, pra isso, tem que entrar em contato com o banco também, com a cooperativa, no caso, né? É, tem que baixar o aplicativo. Tem que baixar o aplicativo. Com o aplicativo, que tem que ir até a cooperativa, né? Pode baixar na loja, né? Na loja do teu celular, né? De aplicativos, né? Daí consegue. Daí consegue. Então, tá bom. Qual é o rendimento mensal da poupança? É uma das coisas que as pessoas falam muito, né? Ah, não vou mais pôr nada na poupança, porque aquilo não rende nada, não sei o quê. Mas ainda é a aplicação, acho que mais segura que tem, né? É, ela é bem segura e ela tem liquidez, né? Tem liquidez, exatamente. Você não deixa lá, esquece o dinheiro, não. Hoje a poupança, ela rende 0,5% ao mês, né? 0,5% mais TR. Quando a taxa Selic, a taxa básica de juros do país, ela passa de 8,5% ao ano, ela passa a render 0,5%. Como nós estamos num cenário de 11,75% a Selic, a poupança está rendendo 0,5% ao mês. Exatamente. O que é aniversário da poupança? Todo mundo fica esperando quando é aniversário da minha poupança mesmo, eu nem lembro, mas aí corre nosso ecreve saber quando que é aniversário da minha poupança. O aniversário da poupança é o dia que você faz aplicação, né? Hoje você faz aplicação, né? Daqui 30 dias é o aniversário da tua aplicação. Então, sempre no dia que você aplicou, né? Ah, eu fiz um aporte de 10 mil reais na poupança. Hoje, daqui 30 dias é o aniversário desses 10 mil. Vamos dizer que daqui 5 dias se aplicou mais um determinado valor, os aniversários são diferentes, né? Então, né? Por isso que antigamente tinha a caderneta, né? Que era a caderneta de poupança, onde ela no caixa aplicava e o caixa colocava, né? Valor e o dia para acompanhar. Verdade. Para você não resgatar antes e não perder o rendimento. Antigamente, eu tinha a caderneta de poupança e eu tenho ainda na Secredo já faz muitos anos. Também não eixo. A gente deixa lá, né? E tem outras aplicações também. Deixa lá, fortalecendo a cooperativa. Não, mas é verdade. Tem outras aplicações também. Daí tinha a caderneta de poupança. Daí você chegava para tirar, né? Um valor. Não, deixa aqui. Daí é juros sobre juros. Daí vai render mais. E daí? É isso. É isso mesmo, né? Porque esses 10 mil, ele incorpora os juros, né? No aniversário da poupança. Próximo aniversário, ele já não é 10, né? Ele é 10 mais o juro. E assim acontece o juros sobre juros, que é o termo. Então, eu acho que quando a gente abre um caderneta de poupança, é bom não tirar, deixar lá, deixar lá rendendo. Porque muitas pessoas, às vezes, colocam e ela tem até por costume. Todo mês vai lá e tira aquele juros, né? E às vezes não é tão necessário tirar. Mas vira quase que um costume, né? É, eu digo assim, ó, Tamiris. Quando nós temos uma aplicação, principalmente uma poupança, né? E que tem a questão de aniversário. Às vezes, se você... Ah, está chegando o final do mês, né? Para você não resgatar, né? Ah, preciso resgatar para pagar determinada despesa, né? É melhor você usar alguns dias o cheque especial. Melhor, eu digo, porque você resgata... Muito difícil, né? Quando você resgata, você volta aquele valor, né? Então, você usa por alguns dias ali um produto que tenha na tua conta para te atender e deixa o dinheiro lá, rentabilizando, né? E quando entrar salário ou outras rendas, né? Faz novamente, cobre limite, né? E dá sequência aí na sua vida financeira. E eu digo assim, a poupança, olha, a campanha para participar e a de capital, quando nós falamos em investimento, parece que são grandes investimentos que você tem que fazer. Não, é 100 reais, né? É 100 reais que você pegou o teu salário, pegou a tua renda ali, você aparta esse valor, aplica e daí, né? Ela tem que virar uma despesa primeiro para você ir investir. Nossa, ele é maravilhoso, né? Se todo salário que você pegar, chegou, recebeu, vai lá e já coloca aquele valor na... Sim, sim. Nossa, gente, olha, é uma bênção. E dá para fazer isso de forma automática também, né? Por exemplo, o meu salário, ele cai na conta e ele já distribui para minhas duas filhas, né? Uma parte na poupança delas ali. Olha, que bacana! Daí você não precisa ficar aplicando e aquilo já virou uma despesa, né? Isso aí já está no sistema. Já está no sistema. Caiu o salário dele na conta dele, daí já vai... Como é que é o nome das filhas? Alexia e Antonella. Nossa! Olha o nome das filhas! Então vai uma parte para ela, partes iguais? Partes iguais. Para não dar briga. Quando crescer, vão tirar o extrato, né? Vão falar, olha só. O pai deu mais para Alexia do que para mim. Vamos continuar, então, aqui com o nosso gerente Anderson, da Cicrede da Avenida Brasil. Você que está chegando agora, o Jacques Pacheco foi transferido para a Cicrede da Paulista. Então, quer dizer, São Paulo. Mas o Anderson veio de Francisco Alves para a nossa agência. E ele veio no programa que eu estou apresentando para vocês no dia de hoje. Mas deixa eu te fazer uma pergunta que eu não entendi direitinho. É possível abrir uma poupança através do aplicativo? Isso é só para associado, não associado? Como que fica essa situação? Sim, então, eles têm que ser associados. Tem que ser associados. Sendo associado, tem acesso ao aplicativo, né? Que solicita para o teu gerente da conta. Ou pelo Internet Banking. Então é possível você vincular a poupança na tua conta corrente. Ótimo. Então vamos lá com mais perguntas. Como que eu acho meus números da sorte? Muitas pessoas perguntam, né? Como que eu acho meus números da sorte? Eu quero o cupom, eu quero o físico. Eu quero o cupom, eu quero. Então, até por uma questão de sustentabilidade, né, Tamires? Não é cupom, né? É físico, é cupom virtual. Números da sorte virtual. Tem o site, né? Que nós podemos divulgar, né? Aqui no teu canal. Também dentro do site do Cicred, né? Também digitar no Google lá o nome campanha, capital premiado, né? Cicred ou poupança premiada já vai trazer. Você acessa lá com a tua agência, 0726, o número da tua conta. Daí já vai vir lá todos os números da sorte. Olha que bacana. Bem prático. Tudo com a Cicred é prático. Prático e fácil. Os valores que já poupei também geram números da sorte? Não necessariamente. Se foi após o dia 14 do 3, sim. Tem que ser após, né? Após, é. Você aplicou dia 14, né? Do mês 3, março. Daí você já está fazendo parte da campanha. É, isso mesmo. Gente, vocês não acreditam, mas nós vamos ter o feirão. Nós vamos ter aí o nosso feirão Cicred. Cicred e que vai ser agora em abril. Já, já, já está quase acontecendo. Segura para comprar o carro. Segura para comprar o carro. Não pode comprar. Tem usado, acho que o novo, o seminovo. Sim. Né? Muitas pessoas perguntam assim, Tamires, quando que acontecem os sorteios? Então, gente, olha, eu vou ler aqui para vocês, para vocês poderem entender. Nos estados do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, serão 202 sorteios. A promoção conta com sorteios semanais ao longo do ano. Um sorteio especial em outubro, que é o mês da poupança, no valor de 500 mil reais. Meio milhão de reais. Olha aí que a gente já paga um bocadinho de coisa aí, né? É um grande sorteio, final de 500 mil reais. Então, o final é um milhão de reais que acontece, que é dezembro, que é o final da nossa campanha. Então, daí é o prêmio de um milhão de reais. Confira as datas, cada extração da Loteria Federal, base dos nossos sorteios abaixo. Gente, olha, aqui tem uma relação, eu peguei, tem uma relação enorme. Mas fiquem ligadinhos com a Cicred, que vocês tudo vão ficar sabendo. Entre no site da Cicred. Procura, a Cicred Vale do Piquiri. Gente, é um espetáculo. Vocês ficam sabendo de tudo. Que são sorteios semanais de 5 mil reais e assim por diante, tá? Tem o sorteio especial no mês da poupança, que é de 500 mil, como eu falei para vocês. Então, dia 29 do 10, já estou falando aqui, ó. Dia 29 do 10 acontece o grande sorteio de meio milhão de reais, né? Então, é esse o espetáculo. Ô, Tamires, e assim, a campanha não é nível nacional, né? Como você disse aí, Paraná, São Paulo e Rio, que é a nossa central. Exatamente, é. Então, as chances são muito maiores. Claro, bem maior. Então, nós temos aí, nós podemos estar ganhando aí os prêmios também. Então, é mais fácil, é mais concentrado, né? São, não são tantos estados, né? Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. Isso mesmo. A nossa central do Cicred aqui. Exatamente. Como que eu fico sabendo se eu fui um sorteado ou um sortudo? A central passa essa informação para a cooperativa, para a nossa área de marketing. E daí você vai procurar o sortudo. Daí a área de marketing entra em contato com a agência que aquele associado pertence e nós fazemos toda uma festa e uma comunicação. Chamamos o associado, informamos, né? Fazemos uma recepção na agência e fazemos a divulgação. Pois é. Agora tem aqui uma tema bem interessante aqui também. Como saber se a minha agência participa da promoção? Sim, as agências vão ter todo o material de divulgação, mas todas as agências da Vale do Piquiri, ela participa. Como o nosso programa passa no Facebook também, muitas pessoas vão nas agências, porque tem esse crédito espalhado nesse país todo, né? Você chega e pergunta, tem promoção aí e tal, assim e assim? Eles vão falar sim ou não. E assim você vai ficar sabendo. Mas é a Vale do Piquiri ABCD Paraná-São Paulo, viu gente? Isso mesmo. Como saber se a minha agência participa da promoção? Já falei. Quando termina a promoção? Dezembro? Dezembro. As duas? As duas. As duas. O capital são 10 sorteios mensais. Capital 10 sorteios. E a poupança, o prêmio final é dezembro. Que são 10 também, né? É, são sorteios semanais, né? Um em outubro de meio milhão e dezembro um milhão. Exatamente. Bom, eu acho que eu consegui fazer todas as perguntas aqui relacionadas, mas nós precisamos falar do nosso feirão de veículos que acontece daqui uns dias. E daí? Quando será? Onde será? Se os carros são usados? São novos, seminovos e usados? Como que é? Então, Tamires, a data do feirão, né? É do dia 21 a 23 do 4, semana que vem. Feriado, né? Todos aí de folga podem chegar até o Shopping Paládio. Vai ser lá no estacionamento. Ai, olha lá. No mesmo lugar do ano passado. No mesmo lugar do ano passado. Passa tanto show. E nós temos diversos parceiros na cidade, né? Antes de vir pra cá e conversar com você, eu fiz um levantamento da quantidade de carros. Vamos ter mais de 200 carros expostos, né? Ótimo. Então, são carros semi-novos, novos, né? Os usados, né? Que você disse. E a novidade é assim. A primeira parcela, ela é para julho, né? E faz até 60 meses. Nossa, olha que bom. Quem tá com vontade de trocar o carro, segura que no feirão dá negócio. A Sicredi facilitando pra vocês. Financiamento com a Sicredi. O financiamento, tudo é feito por ali mesmo. Sim, tudo por ali. Todo o trabalho. Cada ano que passa, a Sicredi mais atualizada ainda, né? Mais rápido. Sim, a resposta do financiamento sai ali mesmo. O contrato já sai ali mesmo. E já sai de carro novo. E sai de carro também. A família já sai do shopping com o carro novo. Vai lá no shopping. Já sai. Já dá pra fazer o seguro do veículo também. Já sai assegurado ali pro feriado. Porque vai ser na quinta. Então a compra é feita pela Sicredi. O seguro é feito pela Sicredi. Tudo? Sim. Tudo feito por ali. Tudo por ali. Nossa, gente. Olha que espetáculo. Levamos a estrutura da agência lá pro shopping, né? Sim, a agência. Temos a agência lá, mas a estrutura do feirão ali, né? É uma agência. Verdade. Algo mais que você queira falar a respeito do nosso encontro no dia de hoje? Foi muitas perguntas, né, gente? Eu quero deixar a minha agência à disposição ali na Avenida Brasil, né? Para todos os associados. Também quem não é associado. Hoje atendemos todos os públicos, né? Pessoas físicas, empresas, produtor rural. E não tem discriminação de público, de renda, né? O Sicredi está aqui na cidade para fazer a diferença. Então eu, gerente da Avenida Brasil, né? Me coloco à disposição, eu e minha equipe, para cuidar da vida financeira e atender as necessidades de todos. Verdade. Deixa eu só te fazer uma pergunta que eu lembrei agora. Muitas pessoas perguntam assim para mim, Tamires, eu quero abrir uma conta na Sicredi. Você sabe o valor? Eu falei assim, o valor é baixinho. É, na verdade, é um investimento, né, Tamires? Hoje você faz um investimento na cota capital, né? Hoje com um real, né? Você consegue já ter uma parte da cooperativa. Então, e é muito simples. É CPF, RG, um comprovante de renda. Você já consegue se tornar um associado e usufruir de todos os benefícios que a cooperativa tem. E que está crescendo a passos largos. A cooperativa Sicredi é um orgulho, gente. É muito gostoso poder trabalhar para a Sicredi, não é? É muito bom. Muito gratificante. É crescimento, né? Tanto para os associados, quanto para nós colaboradores. Verdade, é um crescimento, dia após dia, vale a pena. Uma cooperativa séria e que é muito gostoso trabalhar com ela. Tanto que nós vamos fazer aí 18 anos que estamos com a Sicredi. Que legal. É, já estamos bem no pedaço. É uma parceria muito boa. Verdade. Mas muito obrigada por ter vindo. Que Jesus abençoe grandemente. Amém. E que o teu caminho brilhe cada vez mais. Muito obrigado, Tamires, pela acolhida. Desde o dia da minha apresentação lá na agência. Você é muito cortês, muito gentil. Você e tua equipe me recebendo. E a agência está de portas abertas para receber vocês. Igualmente. Que Jesus abençoe. Amém. Eu vou para o comercial e eu volto já já, porque nós temos culinária para vocês. Tchau.